Música Quem não é daqui, é tão como eu O lugar distante, o lugar querido, onde nasceu Ao ouvir meu canto, vai sentir saudade Alta, você não levanta o coelhão Elas estão de volta carregadas de emoção Como você, então, vira o golpe A flora brinda do meu perdão Ligura, Tietê, Tietê Música Vem dança, porque não foges de mim Ajuda a arrancar do peito esta dor Afaste meu pensamento e o ser Porque vamos reviver esse amor A muito nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ele também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não vem Lembranças não voltes mais Para acalmar os meus ars Este dilema de dor Vai Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Nem dança, já imaginaste o que é É Distante dois corações palpitar Querendo juntos viver sem poder Com outro ter que viver sem amar Enquanto você lembrança não for É este nosso dilema sem fim Pensando nele eu fico a sofrer E ele também sofrendo por mim Vai Vai Lembranças não voltes mais Para acalmar os meus ars Neste dilema de dor Vai Vai Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Olá Amigos da TV SPL Amigos das Irmãs Volpe Estamos aqui com mais uma varanda de violeiros E Vocês acabaram de ouvir uma música muito antiga Lembrança Lembrança que foi gravada Regravada Até hoje Ela é cantada Muitas duplas Muitos Sérgio Reis Milionário Zé Rico Zé Fortun Roberta Miranda O que mais? Zé Fortun Tem um monte de gente aí E a gente gosta de cantar Porque ela é gostosa de cantar mesmo Se encaixa bem na voz da gente, né? Verdade Estamos aqui aguardando os nossos convidados Né? E a gente vai levando o programa Cantando e falando com vocês Nós temos aqui os meninos de ouro Como sempre Arthur E aí? De óculos E... Flávio Né? Aqui ajudando a gente Tá? Colorindo o programa com a melodia E com a juventude E com a juventude Você vê, ó Juventude tocando música sertaneja E por falar em música sertaneja Vamos falar já aqui? Vamos, já fala Vamos falar aqui? Ó Nós vamos participar de um evento muito importante Que tem na Câmara Municipal de São Paulo E nós trouxemos aqui um folder pra ilustrar esse nosso convite a vocês Nós estaremos lá com vários artistas convidados Que vão fazer uma apresentação Em homenagem Em homenagem Ao dia da Música Raiz É claro que o dia da Música Raiz Já passou em agosto Mas eles conseguiram fazer essa apresentação Agora que vai ser no dia 11 de setembro Tá? E a partir das 19h30 Isso Então é homenagem ao avião que caiu lá nos Estados Unidos Não, não tem nada a ver É homenagem à Música Raiz É um incentivo Pra que a gente Todo mundo volte a cantar a Música Raiz Tá feito o convite a vocês Esse aqui é um dos convites Com fotografia de todos os artistas Que vão participar lá Vão lá, vocês vão gostar Tá bom? Marcelo, quer falar alguma coisa? Lembraram de eu hoje? Ah, lembrou! Lembraram, né? Vamos falar quem tá assistindo o programa E quiser participar pelo chat Se estiver agora, vem ouvindo Porque se estiver vendo depois Não dá pra participar, né pessoal? Hoje é dia 3 de setembro, né? Estamos aqui às 20h15min A gente vai enrolando bastante Que não tem cansa pra falar, né? E quem quiser participar do chat O tempo está estranho aqui em São Paulo Hoje choveu, choveu Bem, nós estamos aqui Parabéns às irmãs Pelo convite Pra participar no dia 11 de setembro Lá na Câmara Municipal Elas merecem Obrigado Parabéns E quem quiser participar do programa aqui Hoje, ao vivo aqui Basta clicar na palavrinha login Vai aparecer lá pra você colocar o seu username Coloca o seu username E clica novamente na palavra login Não precisa colocar em password nenhum Fazer cadastro, preencher ficha Pagar só o cartão de crédito Nada É grátis É de grátis De grátis Fala do seu teatro aí Eu? É? É, então A gente está Terminando agora a nossa temporada com a peça lá do curso Chama Mable E talvez volte ainda pro Festival Santirianas Que é o Grupo Sátiros faz todo ano Agora estamos nos preparando pra Pra aparecer a ópera do Malandro Que é da Chico Buarque Ó, maravilha Enquanto isso a gente está aqui, né? Tocando Tocando Tá certo Mas aí é que você gosta mais de teatro ou de música? Ah, não faz a pergunta Não Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer A mulher Dá a minha Aí, olha Eu só ia falar Espera aí Chamequina está vendo o programa E o Flávio? O que que tem o Flávio? Vai chegar na mão? Lógico O Flávio está devendo pra nós alguns programas aqui Não, o Flávio está O Flávio está O Raul Não, eu vou tocar Raul quando você tocar violão comigo aqui Olha aí Olha aí Eu vou aí hoje, hein? Olha que eu vou, hein? Olha que eu vou, hein? Daqui a pouco que eu vou Deixa no segundo Segundo bloco que eu vou Segundo bloco que eu vou Agora deixa a Pikachu Porque a gente deu uma sumida aqui Quando ela voltar eu vou pra ele Eu vou buscar água aí pra fazer uma galvanca, tá? Ah, tem muita água pra rolar Mas o Arthur não falou Eu quero saber da música e do teatro Ele falou não Não, não De mulher Eu não pus mulher no meio Eu pus música Eu desconfio que não é mulher não Rafa Olha Não, não tem essa Gosto dos dois Ele não tem escolha Ele já Ele uniu o útil ao agradável Ele uniu o agradável ao agradável Ao agradável Então, mas é verdade Parabéns porque ele tá desempenhando muito bem as funções dele Tanto como músico como ator Tá? Vamos de música E o Flávio Gosta do que? De mulher De mulher Não se fala em mulher hoje aqui Nossa, a mulher tá vendo lá É verdade É Eu gosto de música Você que gostou de tocar? De música? Eu sempre quis ter uma banda também Mas nunca deu certo Eu montei várias quando eu fazia a aula de violão Mas nunca É Foi pra frente Eu sempre quis ter uma banda né Mas Até hoje Não vingou Não Mas pelo menos eu tô aqui Tô exercendo na música E tô muito feliz Aí tô aí Que bom E a gente também tá feliz com você aqui E vamos O que vai fazer? Arthur vai cantar ou não? Não, não Você explica Olha Não, o Arthur tava agora de pouco contando uma garganta aqui Que ele ia cantar Tá Agora nós já cantamos Você ouviu isso? Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Caramba, você nem tava aqui em cima, você tava lá embaixo Eu ouvi Ele tava passando aí Você passou aí Nando Reis Passou Led Zepp Foi, nem Não, eu Passou, eu vi Eu vi Eu vi passando até o Raul aí Aquela Olha o trem É Olha, olha o trem Tá bom essa? É, tá bom A gente canta junto A gente canta junto A gente canta junto Vocês que cantam hoje Então vai Arthur vai cantar hoje Não, vocês que cantam hoje Hoje não Não, hoje a gente canta e você canta também Não, não Não tá nada programado Você passou uma bonita aí agora Depois então É, você toca Depois Ele já tá programado aqui A gente tá seguindo a programação Ele já programar lá o que a gente vai cantar Gente Já que ele programou o que a gente vai cantar A gente que manda aqui É, eles é que mandam É, eles é que mandam É, vocês assistem Maestro 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 Eu não sei pra onde vou Eu não sei mesmo quem sou Eu não sei mesmo quem sou Nesta falta de carinho Nesta falta de carinho Por um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Num atalho Num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei e vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor É isso aí Olha O Leonardo nessa música arrasou, né? Com aquela vozinha rouca dele Arrasou nada A senhora não tem sentido essa música? O que? Eu não sei pra onde eu vou Ah, mas ele tá perdido Tá perdido, meu O Leonardo tem GPS no carro dele É o coraçãozinho dele Na época que eles fizeram isso É Não tinha GPS Não tinha, tá? Mas olha Ele interpreta muito bem Tudo que ele canta Adoro, Leonardo Adoro Tá? E aí? Vocês vão cantar agora? Não Então Só depois Então Deixa eu falar mais uma vez Da música Raízes Vamos lá? Gente Pra nós é muito importante Estar lá Junto com esses artistas todos Tá? E no dia 11 de setembro A partir das 19h30 Na Câmara Municipal de São Paulo No teatro No teatro deles lá, né? Tá? Nós vamos estar lá Recebendo vocês Vão lá Por favor Tá bom? E Vamos falar um pouquinho sobre isso É uma grande iniciativa Porque isso vem a calhar Para que as duplas voltem a cantar as músicas raiz mesmo, né? Então foi instituído o dia da música raiz Com essa volta, com essa volta não Com essa vinda do sertanejo universitário Ficou um pouco assim deixado para trás a música raiz, né? E a gente, com essa iniciativa, eu acho que muitos jovens voltaram a gravar moda de viola Pelo menos uma em cada CD A gente percebe que tem, né? Então, por isso que logo no começo a gente já cantou Lembrança Que é uma música que ganhou um espaço muito grande outrora, antigamente Que foi cantada por vários artistas sertanejos E ela representa bem uma música raiz, né? É verdade Então, o que a gente faz E o que os outros cantores têm feito hoje Eles falam sobre a música universitária, né? Mas, no fundo, no fundo Dentro de todas aquelas músicas que eles gravam Sempre tem uma música que representa a música raiz Fala, Marcelo Temos recadinhos? Oh, que ótimo! Vamos lá! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Como minha sogra é fofa, né? Ai, meu Deus! Minha sogra? Qual delas? Boa noite! Quem será agora? Quem você acha que é? Quem você acha que é? Suge! Ou a Luciana? Luciana! Oi, Lu! Apareceu aqui a Luciana? Oi, querida! Beijo, 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 beijo! Ela já tá dando risada aqui E ela colocou aqui Vai rolar um rock com o Arthur? Olha lá! É isso aí, Lu! Normalmente eu tô com violão O rock se toca, né? Que todo mundo sabe com guitarra Ah, não é! É desculpa! Isso aí é desculpa dele, Lu! É desculpa! Olha lá! O Marcelo ficou mais contente agora, Luciana! Eu? É! Por que? Não foram colegas de escola? Ah, é! Fomos, né? Então! Isso! Se quer dar apoio dela, se você quiser Pode falar comigo Quer que eu fale um aqui agora? É! Fala! Fala! Não! A sogra falou não! Não! Passado é passado! É o nome anora! Coitado do Vitor, viu? Olha! Coitado do Vitor! O filho! Pra quem não sabe O Vitor é o esposo da Luciana Filho da Maria Filho da Maria Obrigada, querida! Fico contente que você tá aqui A Luciana falou aqui Somos amigos! Isso, Luciana! Somos amigos! Pode deixar! A gente tá vendo amigo aqui Amigão, né? E ela falou aqui Quando ele quer tocar Ele toca, viu? É verdade! Mas hoje não tá programado Não tá script Não tá script Toca uma braninha aqui Toca assim Marcelo, faz o seguinte Eu toco se você vier aqui tocar Eu vou depois tocar Primeiro Então, na hora que o Marcelo vier A gente tira o toco Não dá pra ir Não vai ter três de ouro Não tem três de ouro Não, não O Flávio deixa você tocar Só com uma... Eu e você Depois só com o Flávio e você Tá bom! Tá bom? Daqui a pouco eu vou aí Tá bom então Olha só Eu prometi que não ia tocar mais no Varanda Mas eu vou quei Com um pouco de jejum É que da última vez que ele tocou Todo mundo parou de assistir na hora A gente nem queria ouvir Caiu! Caiu tudo! A audiência caiu! Não desanima! Não desanima! Por favor Mas a gente gostaria de lembrar A coisa que a gente deixou passar Em agosto foi comemorado em Tietê Né? Uma homenagem a Cornélio Pires Cornélio Pires Cornélio Pires foi caracterizado Foi nomeado embaixador Embaixador da música raiz Foi Cornélio Pires que Pela primeira vez Trouxe para ser gravado Nos estúdios De gravação aqui de São Paulo Músicas raiz Coisa que os caipiras Como diziam na época Eles cantavam Música caipira Que era a música caipira Os caipiras cantavam Mas eles não tinham oportunidade De ouvir a própria voz gravada Então ele se aventurou Veio para São Paulo E trouxe na gravadora Inclusive naquela gravadora Naquela época Era mantida por uma empresa americana E eles se negaram a gravar a música caipira Então o que aconteceu? Cornélio pediu para que eles fizessem O cálculo de quanto ficaria mil discos Mil discos Que era aqueles de 78 rotações Quanto ficaria para gravar O diretor dessa gravadora Que não vale a pena dizer o nome aqui Mas também já foi extinta Ele sorriu Debochando com Cornélio Pires Dizendo que para que ele queria gravar Ele falou não Eu quero gravar sim Eu prometi Para os meus conterrâneos Nós vamos gravar E aí ele fez os cálculos Cornélio saiu Dali uma meia hora Ele voltou com um pacote de dinheiro E esse E derrubou esse pacote de dinheiro Na mesa Desse americano Quando ele abriu O pacote Tinha mais de 5 mil Cruzeiros reais Que era aquela época Contos de réis Contos de réis Isso Vocês vão decidir o que é que tinha lá? Era reais Era cruzeiro Era dólar Era eu Da época Da época Da época deles Não é? Então é Foi gravado 5 CDs 5 discos diferentes Não era LP Era bolachão 78 rotações E LP Ele conseguiu só na viagem Que ele fez de volta para a Tietê Vender mil discos Naquela época usava-se muito o trem Na volta dele no trem Ele já foi vendendo os discos Que não sei se chamava LP ou o que que é Aquele é redondo lá Aquele é redondo lá É É verdade Não, mas LP é aquele que tem várias músicas E esse que ele gravou era uma do um lado e outra do outro Mas aí lá em Tietê tem um museu Que inclusive quando inaugurou o museu Nós duas cantamos a música de Cornélio Pires Verdade E nós fomos convidadas para homenagear E lá no museu tem o nosso CD gravado lá Que é em Tietê E eles comemoram todo mês de agosto lá em Tietê Eles comemoram o aniversário de Cornélio Pires lá Que seria o aniversário dele Porque ele morreu em 13 de julho Ele nasceu em 13 de julho Então Morreu em fevereiro Em fevereiro de 94 94 94 Gente Olha Mas eu não conto tão rápido Nós estamos aqui contando os fatos para vocês Que a gente deveria ter feito em agosto A gente procurou comemorar o folclore Que é muito útil para nós Cornélio Pires é tão útil quanto isso Porque nós estamos aqui cantando música caipira e gravando A gente deve a ele A iniciativa dele A Luciana participou aqui do palco Ai meu Deus Que? Já falei para você Já falei para você Não dá ideia para elas que sai pérola Pode falar para elas se quiser Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus É verdade Muito bom Muito bom Nós estamos aguardando os convidados aqui contando caos E barandre e violeira para contar caos e cantar né? É Então a gente vai cantar e vamos para o intervalo logo em seguida Tá? Vamos lá? Então vamos lá O que vocês programaram agora para a gente? Até a gente vai cantando Vitori Lóel para o seu Ai meu Deus Pega e dói papel e dói Eles é que programaram Nunca vi ninguém Viver tão feliz Como eu, um sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu, um sertão Casa simplesinha Rede pra dormir E o som no céu Deito pra assistir Deus e eu, um sertão Das horas não sei Mas vejo caramba Lá vou eu cuidar do chão Trabalho cantando A terra é inspiração Deus e eu, um sertão Não há solidão Tem festa na da vila Depois da missa vou Ver minha menina De volta pra casa Queima lenha no fogão E junto ao som da mata Vou eu e o violão Deus e eu, um sertão Deus e eu, um sertão Deus e eu, um sertão Eu, um sertão Vossas raízes, alma e coração O novo CD de Marielle Marlene, As Irmã Volpi. Volta a cavalo e saia campeão, Leva a luz de Maria, Vesde Maria. Você, fã da música Raíssa Itameja, Precisa ter este CD na sua coleção. Compre já, através do telefone 26850243 ou através do e-mail irmãsvolpi.com.br Nossas raízes e alma e coração, a mais nova obra de Irmãs Volpi. Nesses tempos de crise, fica difícil achar uma saída para a sua empresa. Mas o Mara Jornal da Zona Leste tem a solução. Gazeta Pimenta. A solução para a sua empresa. A solução para a sua empresa. Música Quando digo que deixei de te amar É porque te amo Quando digo que não quero mais você É porque te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E vou pensar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sei Mas depois eu nego Mas a verdade é que sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos teus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer Viver pra mim Oh, gente, essa música aí Não há quem não gosta Nossa, chamou até o nosso diretor Aqui da Gazeta Penhê Seu gênio Seja bem-vinda, Eugênio Hoje você passou perfume, Eugênio? Vem aqui com a gente Olá Nossa, hoje ele tá limpo Compreendendo Tudo bem, mãe? Vem você Tudo bom? Prazer em dentro Tem uma cadeirinha aí atrás Você pode puxar e sentar aqui com a gente Olha lá Hoje eu tô bonito Hoje ele tá bonito Que dê a Lenice Foi fazer exame de FEDs hoje É Foi me falar com o governador Geraldo Alckmin Olha, o que você conta de bom lá pra gente? Nós fomos lá O governador pediu um encontro com os jornais de bairro Na Zona Leste E nós vamos representar o nosso pedaço aqui A Gazeta Penhê A Gazeta de São Miguel Que maravilha De São Paulo Leste É, Azul Novidade não tem É a linha do metrô Vira Prudente Que vai passar pela Penha E vai até Guarulhos E mais uma linha De trens da CPTM Que sai Da estação Brás E vai pro centro de Guarulhos Ela vai Na linha do tronco Deriva lá Depois de Engenheiro Goulart E vai pra Guarulhos Isso vai ficar pronto Essa linha Do Brás No fim do ano que vem Ah, certo Passa no parque ecológico Certo Bom, eles vão aproveitar o leito Da linha de trens que já existe Até ali Deriva, esquerda Uma outra linha E aí vai pra Guarulhos Então, é assim O tempo é rápido Porque é pouco existe Tem que ser rápido as coisas agora Que legal Que bom Saber essas coisas Então, Iugênio Eu mandei pra você por e-mail A nossa participação lá Na homenagem Do dia da música raiz Beleza, hein Certo Então, aqui estão os artistas Que vão participar de lá Nós temos aqui o nosso Arnaldo Freitas Aqui as irmãs Volpi Aqui também, né E... Não sei quem conhece, né Não sabe quem são O Arnaldo Freitas é bacana E nós temos aí várias pessoas Vários cantores Produtores Inclusive Paulinho de Ribeiro Ele é um produtor De um programa sertanejo Que vai pelo Pela Gazeta Pelo Canal 11 da Gazeta Tem vários cantores Artistas, produtores Que vão estar lá presentes Que vão ser homenageados E a gente vai estar lá E adivinha que música Que nós vamos cantar Não adivinho Eu não tenho essa faculdade De adivinhar Não, nós... De ler pensamento De ler pensamento Não Olha o Arthur dizendo aí Puxa o saco Puxa o saco Não é nada disso Não, nós temos que puxar sim Nós temos sim É Porque se existe uma pessoa Que sempre apoiou a gente Que sempre deu a mão E acompanhou Tudo que a gente fez de bom É Eugênio Canteiro Santos Eu acompanho tudo que vem de bom E de ruim também Não importa, né Não importa Eu quero ajudar Eu quero ajudar Isso é muito bom Nós vamos cantar O caboclo De autoria daqui De Eugênio Canteiro Sanches É onde o Arnaldo toca viola O Léo toca violão E a gente já mandou Inclusive todos os dados Que eles pediram A gente já mandou pra lá E eu quero ver se vocês vão Poder Essa música é muito bonita Tem uma passagem Dessa música O caboclo aí É Que é bastante curiosa A Gloria Rios Ela gravou, né Aí ela falou assim Olha O Pena Branca O Chavantinho Me perguntaram De quem é essa música Que eles querem gravar, né Ela me falou isso Vai atrás Eu falei Eu não tenho tempo O meu negócio é fazer jornal Ela falou Eu não acredito Eu não acredito Que eles queiram gravar Uma música tua E você não se mexe Eu não estou aqui Eu não posso sair Da minha atividade jornalística Para ir atrás De outros gumes, né E ela ficou doida Ela não se conforma Ela não se conforma Porque a música tem muita raiz E eles acharam Que essa música acabou Tem muita raiz E é bonita A melodia é bonitinha É E é isso Quero que eu tenho Para a mesma coisa Ela querendo Olha Olha Tem muita raiz Mentira Olha 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 gente Olha Esse homem Que está aqui Bem no meinho Da gente Aqui Além de ser um Poeta Maravilhoso Só Para dizer Para vocês Ele é dono Do jornal Gazeta Tem ele Não E tem uma memória Fabulosa É Memória Fabulosa É mesmo Se vocês deixarem Eu sou o grande Admirador de poetas Muito mais Eu faço alguns versinhos Mas sou muito mais Admirador dos grandes Poetas brasileiros E um dos que eu Admiro muito É o Catulo da Paixão Cearense Oxa Nem fale Catulo O ar do sertão É verdade O amor do maracujá Ah Mas Ele tem uma Uma poesia Que se chama Talento E formosura Não é O que que é Talento E o que que é A formosura E ele fez Para uma namorada Que naquele tempo Namorava de De olhar só E a namorada Que ele fazia os versos Para ela Brigou com ele E chamou ele de feio Opa Chamou ele de feio Ele não era nada bonito Não era nada bonito Mas ele falou É ofensa demais Para mim Ela não tinha esse direito E era uma moça Que era uma moça muito bonita Que usava Uma gargantilha Com um camafeu Ele falava que era a coleira dele Que era ele que estava preso na coleira dela Mas quando ela fez essa desfeita Mas quando ela fez essa desfeita para ele Ele ficou queimado E ele falou Eu vou te fazer uma resposta Para você ter me chamado de feio Então ele fez o seguinte Poema É assim Talento e formosura Tu podes bem viver O fana Da aventura Que a natureza Fartamente Quis lhe dar Tu podes bem Viver da tua formosura Que aos teus encantos Todos Hão de se curvar E quanto a mim Irei cantando O meu fanal de amor Que é sempre novo No vissor da primavera Na lira austera Em que o Senhor me fez Tão destro Será meu estro Só o que for imortal É assim Descantarei Na minha lira As obras primas Do Criador Como a cor da flor Desabrochando A luz do luar A estrela d'alva E a estrela vésper Languescente Basta somente Para os poetas inspirar Mas quando a morte Enfim Levar-te A Sepultura O teu sublime Encanto A pó Reduzirá E quando a morte Profanar-te A formosura Dos teus encantos Mais ninguém Se lembrará Mas quando Deus Fechar meus olhos Sonhadores Serei lembrado Por poetas Trovadores E a minha lira Há de para sempre Em longos tons Gemer E embora morto Nas canções Hei de viver Olha que lindo Então Dela Não se sabe nem o nome Não se guardou Nenhum nome Não ficou nem registrado Na história Ou da música popular brasileira Ou da poesia Certo E ele Catulho da Paixão Cearense A gente lembra Até hoje É o que nós estamos fazendo Aqui agora E lembrando Do Luar do Sertão Então talento É uma coisa Verdade Formosura se acaba O talento continua O talento continua O talento era o grande Catulho da Paixão Cearense Vive na recordação E está registrado Nas músicas Que ele deixou Aí também Mas como ele fez Uma comparação Maravilhosa Não é? Mas olha o vocabulário Ah sim Era rebuscado Era O Catulho Ele era Ele era maranhense Ele nasceu no Maranhão Mas depois Mudou-se para o Ceará Era filho de Ourives E ele teve uma vida boa Porque a família dele Era bacana Aí ele Foi só reforçado No público No Rio de Janeiro Até a morte dele E tal E foi um poeta Extraordinário Que todo mundo admira E todo mundo sabe Cantar o Luar do Sertão Com certeza Que é uma obra Gravada e regravada É uma obra prima Não sei quantas gravações Verdade E é verdade mesmo Porque a gente tem Quando a gente faz shows fora A gente sempre termina Cantando um popurri De música sertaneja E a gente termina Com o Luar do Sertão E não tem Quem não canta Até criança canta É uma música Que ficou imortal Mesmo É o talento dele Que está até agora Até agora o talento dele Nem lembro E a mulher Morreu Ninguém sabe Ninguém viu Foi sim Bom, o Arthur prometeu Que ia cantar agora A Luciana falou aqui Que lindo Que romântico Olha lá A gente prometeu Que tinha que cantar Com o Marcelo E agora A Ficacho já chegou Pode cantar Então pode vir Marcelo O que vai cantar? Então vem Eu dou o cara Eu dou o cara aqui Para você assumir Aqui e cantar Não, vou cantar Eu vou tocar Não, só eu tocar Mas vem Então vem Tem um banco Tem que aparecer para tocar Tem um outro banco Aqui atrás Eu vou sair Eu saio para a gente Não, não Não, sim Eu saio Eu saio Eu saio Fala aí que a gente está decidindo Ah, ele Olha Fica chugada Fica chugada Os meninos de ouro Estão decidindo aqui O que eles vão fazer Para o Marcelo tocar Porque ele vive prometendo Né? E até agora Não cumpriu Então nós estamos comprando aqui Para que ele faça isso Bom, gente Infelizmente Nossos convidados Vieram Alguma coisa de trânsito Alguma coisa Pode ter acontecido É verdade Hoje a gente não sabe É verdade, sim Então a gente está falando aqui Porque o trânsito está horrível E eles deram certeza que vinham Então provavelmente Não, não Estou tocando calma Verdade mesmo A Avenida do Estado Que eles vêm por ali Não está nada legal, né? É muito difícil Não, não está fácil Então vamos ouvir aqui Marcelo Esse diretor Marcelo Vamos lá É isso? É isso aí Canta, toca para lá Canta, chega esse jeito Fica tudo aço Vamos lá Especialmente Para os meus fãs Isso é uma coisa que vocês vão ver Assim a cada três anos Mais ou menos E olhe lá Olha lá A última vez foi no aniversário do programa E antes disso foi no aniversário da Miriam Só em fantasiões Verdade Raras Raras Raríssimas Então lá Eu vou lá Que daqui a pouco o programa termina E vocês não tocam Tem que fazer um, dois, três, quatro Tem que não sabe fazer É muito estrelinha, né? Hum Em vez de você Fica a peça do neve Em vez de você Viver chorando por ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembra que eu Há muito tempo Te amo Eu vou te amo Quero fazer Você ser feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele É bom Marcelo Saiu Olha o rock Você educar Não, não tem rock Chama o rock Cadê o Silvio Santos Pra chamar a rola Cadê? 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 Ele inaugurou aqui O Marcelo cantando Sertaneja Maravilhoso Muito bom Muito bom Dessa vez saiu certinho Mais uma Mais uma Essa aí você consegue cantar? Não, não sei cantar Só sei tocar Você não sabe tocar Eu não sei cantar Como é que é essa aí? Você sabe cantar? Eu? Brinca aí Ninguém tem cantado O Flávio Não, não sei Ninguém tem cantado Ninguém cantava Eu não saio Mas que música é essa? O Flávio 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 Tem que fazer um dois seis quatro Ah, dois seis quatro Oi, olha Já tá virando uma aula aqui Uma aula? Isso, claro Esqueci as notas Faz tempo que eu canto isso aí Quando eu fiz 50 anos Dó E um Dó menor Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas já na vida acaba com o mundo A base é muitos planos Eu só queria estar ali Fico ao lado dela E eu não tinha onde iria Mais egoísta que eu sou Me esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou Não, não tá gostando Porque você é menino de estresse A gente tem uns 50 anos da Miriam Não chega, não volta Não chega Vamos voltar pra eu trabalhar Vocês cantam aí Gente, nós estamos chegando Ao final do nosso programa Infelizmente os convidados Que estavam programados pra hoje Se perderam no trânsito aí Que tá infernal aqui em São Paulo A gente procurou passar pra vocês Um pouquinho da nossa música E espero que realmente A gente tenha conseguido Contentar vocês Estaremos aqui agora Só no próximo dia 24 Esse mês a gente tem alguns compromissos Aí a fazer Então o nosso programa Pula do dia 10 pro dia 24 Então dia 24 nós estaremos aqui Dia 17 pro dia 24 Dia 17 pro dia 24 É, verdade E esperamos que todos os internautas Lembrem A gente vai estar aqui dia 24 Com novos convidados E se Deus quiser não vai chover E aí os convidados vão conseguir chegar Tá bom? Não, mas dá tempo de tocar um rock ainda Não, não, eu tenho uma delas aqui Não, não, dá tempo de tocar duas Só temos ainda 10 minutos Dá pra tocar Não, mas não tem nada Não, 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 vocês passaram aí Só toca, só cantar É sim, vai Toca só tocando aí Tava 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 tocando aí Não sei, não sei Calma aí, enrola aí Não, enrola aí Então vai enrolar Já que você quer que toque Não, então vai Eles falaram que é pra enrolar Mas eu não vou enrolar não Vou marcar É, então É mesmo, né Falar mais uma vez Da festa do dia 11 de setembro A partir de 19h30 Na Câmara Municipal de São Paulo Vocês vão ver lá Vários artistas sertanejos maravilhosos Fazer contato com muita gente Tá bom? E E lembrando também Dia 8 de setembro Festa Padroeira Nossa Senhora da Penha Pessoal vão lá na missa Na quimestre Na procissão Eu vou nesse ano Eu vou na procissão de joelhos Lógico Você vai tirar Lógico Afinal eu não tenho pecado nenhum Eu sou santa Ah, claro A Miriam que eu diga Vou ser carregada A gente pra Nossa Senhora A Miriam falou que vai ser carregada A gente pra Nossa Senhora É realmente Pra aguentar isso aí Pelo tamanho da imagem Acho que é mais maior que ela Então vamos lá Sem regula Sem rolo Sem ensaio Sem nada Tudo de improviso Minha gente Assim é que vale Por isso que é varanda Teus sinais me confundem na cabeça Os pés mais poderes te devoram Teu olhar me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoram Te devoraria a qualquer preço Porque te menor eu te conheço Quando chove quando faz trem Noutro plano eu te devoraria tal caidão alemão adjudicável É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Sem pensar em nada Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar da solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não 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 É isso aí Olha Viu como eles Eles ficam assim enjoadinhos Ali se fazendo de difícil Mas Realmente Eles sabem tocar e sabem cantar E eu não sei vocês Mas eu ouvi a voz do Flávio É Isso é ideia Eu ouvi também Eu ouvi Olha só pra falar aqui O negócio aqui A Luciana A Luciana falou aqui Eu adorei a voz do Flávio Falou que Saiu a nossa música Que eu fui tocar também A tu já tava aqui vendo Que não saia E o Dirceu Paris Que tá aqui assistindo também E falou o seguinte Toca logo que vai entrar Na roda do Brasil É isso aí Deu tempo o Dirceu De eles tocarem uma música Quem ainda vai dar mais uma frase Irmãs Galvão Nós vamos encerrar Olha As irmãs Volpi Até ela parou pra pensar As irmãs Volpi Nós vamos encerrar Ela foi falar com empolgação Entendeu? Pode deixar claro É Nós vamos encerrando então O nosso programa de hoje Espero que vocês tenham gostado E a gente vai fazer um popurri De música sertaneja Nós lembramos a partir Daquela poesia Que eu e o Gênio Canteiro Sanches Fez aqui Falando de Catulo da Paixão Cearense E a gente vai então Cantar um popurri De música sertaneja Que finaliza com Catulo da Paixão Cearense E vamos ver vocês cantam Junto com a gente Por favor Vamos lá? Estes versos tão singelos Minha bela, meu amor Para você quero contar O meu sofrer e a minha dor Há tempo eu fiz um ranchinho Pra mim acabou clamorar Eu não troco o meu ranchinho Amarradinho de cimor Amarradinho de cimor Amarradinho de cimor Pra uma casa na cidade Amarradinho de cimor Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Capataz Ó Siriema do Mato Grosso Seu canto triste me dá lembrar Aqueles tempos que eu viajava Tenho saudade do teu cantar Quando a gente ama Qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Que vivem na alma dos poetas Não há agente a dar no ar Como este do sertão Não há agente a dar no ar Como este do sertão Não há agente a dar no ar Como este da varanda de violeiro Tchau, gente Tchau 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 Eu sou como eu, um lugar distante, um lugar querido onde nasceu